Vejam só a situação aqui dessa rua, a rua São Salvador, aqui no bairro do Tomba. Toda vez que chove, é essa situação de desespero aqui que esses moradores vivem. É rato, barata, eles perdem os móveis. E aqui, ó, vocês observam aqui, até móveis velhos estão sendo jogados aqui. Então a população espera que o próximo prefeito venha aqui ver a situação desses moradores, porque é difícil a situação deles aqui, ó. Rua São Salvador, no bairro do Tomba, aqui em Feira de Santana. Vejam só a situação que fica esses moradores aqui dessa rua. É placa de carro que cai, pessoas vêm tomar banho, vêm, não é? E aqui a situação dessas pessoas aqui, ó, difícil. Então os moradores, tá difícil aqui, né, irmão? Tá difícil, tá difícil, o negócio aqui tá ruso. Vocês esperam que o próximo prefeito tome providências aqui? Certeza, absoluto. Toda vez que chove, é isso? Toda vez que chove, a junta é essa água que já tá aqui, alojada, com a que chove, é a loja mais água ainda. Há muitos anos que tem esse problema aqui. Há muitos anos que tem esse problema aqui, há muitos anos, ninguém resolve. E as crianças, como é que faz? As crianças, as crianças ficam brincando dentro dessa água, porca, porca, imunda. Até eu mesmo tô sujeito de pegar aqui, até uma, leve com a pirose aqui, ó. Tá bom. Pra procurar a placa do amigo. Tá certo. Aí, gente, a situação dos moradores da rua São Salvador, Feira de Santana, bairro do Tomba, moradores pedem socorro, E é essa situação aqui, ó. Toda vez que chove, acontece esse alagamento, trazendo transtornos pra os moradores aqui da rua São Salvador, no bairro do Tomba, cidade de Feira de Santana. Aqui, gente, tem uma oficina de bicicleta, um comércio. Seu Júnior reclama também da invasão de água aqui. Difícil, né, Júnior? É difícil, muito difícil. É difícil, muito difícil. Invade, pessoal? Com certeza, alaga tudo aqui. Com certeza, é difícil. Tá difícil. Aqui tem um rapaz que tem um pequeno salão, que também reclama da situação, da chuva quando cai aqui. Alaga também o comércio dele, que é um salão de beleza. E aqui, gente, Dona Silvana, ela também tá reclamando de que a chuva invade também a casa dela, o comércio dela. Vá pela no fundo. Vocês observam aqui que é um pequeno comércio, mas que tem sofrido com a questão da chuva aqui nessa rua. Então, a senhora tá pedindo também providências pra que o próximo prefeito venha resolver a situação da rua São Salvador. Com certeza. Tô pedindo pra ver se ele faz alguma coisa por nós aqui, porque eu tenho meu estabelecimento. Toda vez que chove, a água invade. Aí eu não posso nem abrir direito meu estabelecimento. Prejuízo pra senhora? Com certeza. Eu fico sem abrir, sem poder vender o que eu tenho de vender. É, quando chove aqui, constantemente é assim ou não, Silvana? Direto, direto, direto. Toda vez que chove, essa vergonha. É o nosso Brasil, nosso país, e nossa feira de santana, né? Que apesar que tá tudo alagado. E as crianças pra ir pra escola? Como é? Porque é difícil. Até pra passar por aqui, que é difícil. Tem que ir rodear por lá pra poder ir pro colégio e tudo mais. Essas placas de veículos também decorrentes dessa água? Com certeza. Toda vez que os carros passam, as placas ficam na água. Mais de dez placas? Oxe, bota mais de dez disso. Dez é quanto acha. Fora as que a gente não sabe. E aqui, gente, o detalhe que várias placas acabam caindo aqui nessa água e as pessoas vêm em busca de suas placas. Então, você que teve a sua placa perdida, aqui nesse local existem várias placas. Então, vejam só você a situação aqui da rua São Salvador na cidade de Feira de Santana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.